Galera, é o seguinte, pessoal, pra quem não viu no último vídeo, apareceu um palhaço na gravação, né, Samuel? Só que, pessoal, eu tô pensando que deve ser trollagem da Débora esse daí. É, sim. Porque palhaço no parco? Não existe palhaço no parco, é no circo, pessoal. Só que o que eu tô tentando fazer, galera? Eu tô tentando procurar a saída do parque pra gente ir embora, só que tá muito impossível, galera. Gente, e as crianças tá muito cansadas. Você tá cansado, David? Você tá cansado, Samuel? Tô muito cansada e tô com muita sede. O que que a gente vai... Gente, se eu não me engano, eu acho que tem um guarda vindo pra nossa direção, pessoal. O jeito é a gente tentar se esconder e não encontrar com esse palhaço mais, beleza? Só vamos, galera. Vem, 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 gente. Abaixa, 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 abaixa. Gente, vocês percebeu que eles trancaram o parque inteiro? E esse palhaço atrás de nós, Camille? Nós não vamos conseguir sair desse parque. Vamos tentar achar uma grade mais baixa pra gente pular. Vem, Daninho. Vem, 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 vem. Gente, tá cada vez mais difícil, pessoal. A gente já andou o parque inteiro e não conseguimos encontrar a saída, pessoal. A gente já tá ficando desesperado, gente. O que que a gente faz, menino? Não sei. Porque a gente tá muito errado de tentar passar a noite no parque e as coisas tá dando muito errado, pessoal. O que que a gente não continua fazendo, menino? Mas com que celular que nós vamos ligar pra polícia? Gente, eu já desisti disso daí, pessoal. Não vou tentar passar mais a noite aqui. Eu vou tentar pular alguma grade e vou tentar ir embora desse parque, galera. Só que o meu medo é as crianças não conseguirem pular comigo, Samu. Vocês acham que vocês vão conseguir? Sim. Eu acho, David. Você acha, David? E a gente tá morrendo de sono, vamos. Tá bom. Gente, eles apagaram as luzes. O que que aconteceu? Ficou muito escuro. Então a gente andou tudo tentando procurar a saída e a gente não tá conseguindo, galerinha. E outra, a Debra e a equipe dela tá perdida também. Não sei se ela conseguiu sair do parque ou se... Ouvi alguma coisa. Gente, gente, olha lá atrás pra vocês, viu? Guarda. Gente, vamos correr, pessoal. Vamos correr, pessoal. Eu acho que a Debra saiu. Gente, a gente vai embora desse pra cá agora. Tchau. Ai, gente. Ai, eu tô muito cansada. Eu vou sentar um pouco. Ai, mãe, eu não tô aguentando mais. O meu pé tá doendo. Eu tô passando mal de fome. Me decide por que que a gente veio inventar de dormir nesse parque. E esse palhaço correndo atrás de nós, mãe. Ai, Camille, é verdade. E outra, Camille. Nós não conseguimos achar o Rafa. E outra. Eu tô morrendo de sede também. Minha boca tá seca. E a gente não vai conseguir sair desse parque. E o homem vai achar nós e vai levar nós pra polícia. Ai, mãe, eu tô com muito medo. Eu tô com muita dor na barriga. Ainda tô com muita sede. Calma, filho. A mamãe vai dar um jeito da gente sair desse parque. Só que eu preciso descansar um pouco. Que o meu espé tá doendo muito de tanto correr aqui dentro. Ai, meus pezinhos, tá doendo demais. Ai, minha boca tá seca. Eu preciso de água. Ai, tô com muita fome. Ai. Eu vou pegar você, hein. Nossa, Camille. O Daniel acabou dormindo porque tá muito tarde. E a gente não conseguiu beber água. A minha boca tá muito seca. Já que a gente não conseguiu achar o Rafa. E não conseguiu sair desse parquinho. Vamos procurar o Rafa agora, Camille. Não tem outra coisa. Mas o que a gente vai fazer? O Daniel tá dormindo ainda. Eu ajudo, vai. Você pega ele no meu colo, então. Vai com ele assim que eu vou levar ele. Meu Deus. Eu vou levar ele deitado. Vai, vai. Eu acho que é mais fácil. Vai, Rafa. Rafa. Olha aqui. Rafa, você tá por aqui? Olha aqui. Eu acho... Não, a gente não pode ficar dentro, senão vai chamar a atenção daquele palhaço. Mas eu acho... Eu acho que os funcionários já estão dormindo. E esse palhaço, Camille, ainda está aqui. Vamos procurar o Rafa, Camille. Rafa. Rafa. Rafa, você tá aqui ainda? Ah, já sei. Era ele que tava nos trolando. Trolando, Débora? Trolando do quê? Você tá ficando maluca? Ah, então foi você que fechou aquela roupa horrível do palhaço e ficou assustando a gente, né, Rafa? Débora, então quer dizer que também vocês encontraram com o palhaço? Ele é muito feio, Débora. Não somos a gente, Débora. Eu vi ele também. Ele tentou correr atrás de mim e pegar eu e esse menino, Débora. Eu te juro, não é a gente. O quê? Então se não é ele, é quem? Rafa, se não é você, esse palhaço deve estar aqui. Vamos sair daqui. Fora daqui. Corre. Eu não posso sair, mas vocês vão ter muita surpresa ainda. Nossa, amor. Você lembra aquele dia no parquinho? Aquele palhaço horrível que nos perseguiu? Rafa. Lembro. Eu tô com muito medo daquele palhaço. A gente não descobriu quem é ele. Amor, muito estranho mesmo, né? Aquele palhaço, ele tentou pegar os meninos. Eu acho que até você mesmo ele tentou pegar. Só que não vamos ficar muito nesse assunto de palhaço, não. Porque já passou, né? Já faz mais de uma semana que a gente já não vê ele. Então vamos levar o Daninho pra brincar um pouquinho no parque? É, pra parquinho, vamos lá. Amor, então vamos levar ele pra brincar? Vamos. Vamos, filho. Ó, Daninho, você pode brincar no parquinho, que a noite ele é muito top, tá bom, meu filho? Nossa, é muito gostoso aqui brincar, né? Filho, ó, pode brincar no parquinho todo. É só seu, tá bom, filhão? Vai lá. Ai, como é bom ser criança, né? É, velho. Grazinha, né, nosso filho? Amor, voltando no assunto lá do parque, lá do palhaço, eu acho que a gente deveria voltar lá de dia naquele parque, porque é muito estranho como que do nada um palhaço apareceu na nossa frente, tentando assustar a gente. Nossa, amor, eu tenho certeza que esse palhaço tá nos perseguindo, eu não aguento mais, eu tô morrendo de medo. É, né, amor, pensando bem, vamos deixar esse negócio de ir atrás de palhaço no parque, né? Vamos brincar com o Daninho que a gente se diverte mais, né? Sim, vamos. Ai, vou brincar aqui. Que delícia, Daninho! Vai, filhinho! Que delícia, né, Daninho? Nossa, que legal, meu filho brincando, é muito top, gente. Ai, que legal! Ei! Palha... O palhaço? Ei! Débora, eu tive a impressão que o palhaço tava empurrando o Daninho. Que palhaço, amor, eu que tô aqui empurrando ele, ó. Você tá doido? Desculpa, amor, deve ser coisa da minha cabeça. Esquece isso daí. Ô, Daninho, chega de brincar aqui, vamos brincar no pneu agora, vem? Nossa, eu acho que eu tô precisando de descansar um pouco. A minha cabeça só tá pensando em palhaço ultimamente. Eu tô precisando antes de um mês. Daninho, cuidado pra você não machucar. Chama o papai pra brincar com a gente. Ai! Olha que legal! Eu vi, acho que eu esqueci desse. Eu falei que eu ia voltar. Amor, vamos embora, já tá muito tarde. Tá bom. Filho! O que é que foi? Vamos embora, já tá tarde. Vamos, amor. Nossa, amor, que frio, hein? Tá.